Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do desafio dos 200 duplicantes, eu acho que esse aqui é o último episódio, acho que daqui não vai passar não viu galera, acho que não tem condições, considerando a quantidade de recursos que eu gastei no último episódio, considerando a quantidade de alga que eu tenho até atualmente, considerando a terra que eu tenho atual, acho muito difícil que consigamos viver mais 5 ciclos, mas antes da gente dar continuidade aqui, gostaria de lembrar que o sistema de membros está ativo no canal, membros prata ou superior tem acesso antecipado aos vídeos, acesso antecipado não é acesso exclusivo, os vídeos que estão nas playlists ficarão disponíveis para o público em geral no momento oportuno, preciso respeitar as métricas do YouTube, Queria fazer mais um adendo aqui no vídeo, antes de começar realmente, para quem prestou um pouco mais de atenção aí já percebeu, agora olha aí que bonito, olha quem está aí, os membros estão aqui nessa base aqui, porque nosso amigo Mauro desenvolveu um mod para colocar o nome dos membros automaticamente nas bases, coisa linda, o mod está disponível para todo mundo, ele está na toda a descrição de como fazer, tem lista de prioridade de nome, o mod está redondinho, é perfeito para quem é criador de conteúdo, mas para quem não é também é útil, se você quiser criar sua própria lista de nomes, para já ficar disponível nos duplicantes assim que eles entrarem na base, está lá, o nome do mod é auto rename, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, provavelmente, tal, esse modzinho novo do Mauro, brigadão Mauro mais uma vez, e vamos lá, o que está acontecendo aqui que está sem receita, ah tá, pensei que estava sem receita, aquela que não carregou ainda, qual que é a situação atual da base, esse asteroide aqui, ele é um asteroide, eu vou até cancelar isso aqui, que eu acho que eu perdi muito tempo no episódio passado fazendo isso aqui, perdi muito tempo, se eu não tivesse gastado tanto tempo fazendo isso aqui no episódio passado, eu acho que talvez teria uma chance, mas agora não adianta chorar sobre o leite derramado, porque esse asteroide aqui é o asteroide padrão do jogo, é o base, é o asteroide base, no asteroide base, ele não tem traços, isso significa que a crosta dele sempre é a mesma, e o que tem na crosta desse asteroide aqui, que eu ainda não consegui visualizar, mas se eu usar a visão de calor aqui, já dá para ver que é geladinho, então isso quer dizer que depois desse bioma de absalito aqui, já é a crosta, por que é interessante chegar lá, que talvez seja a minha única chance de conseguir finalizar esse desafio, é chegar até a crosta, porque lá na crosta tem terra, e não é pouca, tem bastante terra na crosta desse asteroide, então é uma possibilidade de conseguir finalizar esse desafio, seria chegar até a crosta, mas eu acho que não vai dar tempo, tem muita coisa para ser feita, muita comida para ser comida, então talvez não dê, tem terra ainda disponível aqui, talvez isso aqui é bastante terra, se eu for pegando essas terras que tem disponível aqui no mapa aqui, eu consigo ainda fazer várias barras de lama, deixa eu cancelar isso aqui, os duplicantes vão tentar chegar até aqui, cancela toda essa parte de baixo aqui, porque agora o objetivo é subir, cancela isso aqui, o objetivo agora é subir, só que subir por aqui não é uma boa ideia, por que? Por causa do hidrogênio, os duplicantes vão ficar com o olho irritado, vão perder velocidade, e vai me lascar todo, então, considerando que aqui está cheio de hidrogênio, eu acho que minha melhor subida seria por aqui, mas como aqui já tem hidrogênio também, vai começar a entrar hidrogênio aqui, provavelmente, eu acho que eu tenho uma possibilidade por aqui, porque aí eu utilizo esse, deixa eu abrir aqui, não, não vou nem abrir, vou só deixar eles entrarem por aqui assim direto, porque aí eu uso esse oxigênio poluído e esse oxigênio aqui para subir mais rápido, tá, então a ideia seria basicamente essa aqui, subir por aqui e já liberar essa água, o problema é que essa água ia cair aqui, então eu usaria, peraí, então eu usaria essa água aqui então, essa aqui pode pingar lá, mas essa aqui já não pode, putz, vai cair água aqui, vai me zoar, não, esquece, subir por aqui mesmo, sobe por aqui, vem por aqui, dois de altura, e aqui sobe por aqui, e vamos tentar nesse episódio chegar até a crosta, se chegar sem ninguém morrer, ok, talvez dá para passar do ciclo 15, né, estamos aqui de 5 em 5, prioridade altíssima aqui, e solta a pausa, vamos lá, pesquisa, está começando a juntar muito dióxido de carbono aqui embaixo, já tem 1,2 kg, então vamos já pegar a pesquisa aqui do removedor de dióxido, porque eu estou produzindo aqui só com os duplicantes, eu estou produzindo 400 gramas por segundo de dióxido de carbono, né, porque é o dobro aqui, né, era 200 na série passada, agora são 400, no mínimo, né, 400 gramas, e cada removedor de dióxido gasta, acho que consome 300, né, então eu preciso de pelo menos 2, 2, então eu colocaria ele mais ou menos, para de gastar água, vamos já trocar isso aqui para células, não vai ter jeito, vou ter que fazer isso, certo, tira aqui, tira aqui, tira aqui, aqui dá para pôr células, e aqui a gente vai meter células aqui, ó, nessa brincadeira, aqui, e aqui, aqui dá para pôr 2 removedor, né, então vou tirar isso aqui, ó, dá para pôr 2 removedor aqui, ó, um aqui e um aqui, e essa água não vai dar conta, pelo visto, né, vamos já puxar para cá, ó, dá para pôr aqui, dá, 1, 2, 3, certo, essa galera trabalha, por que eles não estão rodando nessas rodinhas aqui, ah, está sem prioridade, rodinha, prioridade 9, gente, certo, ah, aqui, esses pacos aqui, mano, por enquanto vai ter que deixar dessa forma aqui, tá, se cair água aqui e o negócio ficar ruim, ficou ruim, né, não tem o que ser feito, podia colocar mais um difusor aqui para ajudar, mas eles estão indo bem aqui, né, 18 morrendo de fome, certo, beleza, galera aí, tudo nomeado, tá, como eu tenho 200 duplicantes e eu não tenho 200 membros, é claro, né, então tem alguns aqui que estão com nomes normais, mas todos os membros estão na base, se você ficar procurando aí, você vai achar seu nome aí, se você for membro, é claro. Vou colocar aqui, ó, as células para começar a produzir oxigênio através das células e vai produzir muito, mas muito, muito hidrogênio agora à toa, né, pesquisa está rolando, né, tá, beleza. Colocar as células aqui. Essas duas aqui nem adianta, né, porque já vai estar bloqueada aqui, ó, esquece essas duas aqui, daqui para baixo. Mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui, não, aqui vai o revolvedor. Será que dá para viver até o ciclo 15 nesse episódio? Acho muito difícil. Puxa aqui, puxa aqui, né, porque o desafio acaba quando morrer o primeiro duplicante. Por qualquer motivo que seja. Por burrice, né, ou por fome, ou por sufocamento, seja o que for. Ou eles não estão focando nessa subida aqui do jeito que eu queria. Estão meio que cagando aqui para essa subida aqui. Tá, vamos deixar rolar, né, vamos ver se vai rolar. Deixa eu já copiar isso aqui e planta aqui o que der, ó. Tem alguém preso? Ninguém preso pelo visto. Ok. Vou escavar isso aqui. Espera aí, vamos dar prioridade nessa escavação aqui, que senão eles vão acabar se prendendo aqui em cima, dessa forma. Olha aí, células já funcionando aqui, ó. Pesquisa, certo, só falta pesquisa... Deixa eu aumentar isso aqui. Fazer mais um de pesquisa básica. Ah, a pesquisa não está com prioridade um pouco mais alta. Vamos aumentar a produção aqui. Certo que já vai sair o removedor. Saiu. Saiu? Saiu. Próxima pesquisa. É... Precisa de mais água, né? Então, filtro. Começar a filtrar essa água poluída aí. Filtrão. Aqui já vai produzir oxigênio e hidrogênio. Esse hidrogênio vai subir. Boa parte desse hidrogênio vai entrar aqui, ó. Então tá beleza. E o que mais que eu preciso aqui? Tá, do removedor. Pelo menos dois pra começar. Um aqui, um aqui. Tem água pros dois? Tem. Um aqui, um aqui. Pra onde eu vou levar essa água poluída agora? Tem que levar lá pro tanque de pacu, né? Põe aqui. Opa! E põe... Aqui, ó. Traz pra cá. Tem energia aqui pros dois já? Tem energia pros dois. Faltou a ponte. Vamos dar uma prioridade nessa construção aqui. Pra diminuir essa pressão de dióxido de carbono. Aí, rapidinho eles vão construir isso aqui. Certo, certo. E certo. Eu vou matar esses bichos. O problema de matar os bichos é que todos os duplicantes vão querer... Opa! Tem umas barrinhas pra pegar aqui, ó. Caramba! Agora que eu vi aqui, ó. Tem comida aqui dentro. Só alguém vir bater a mão aqui. Realizar bioescaneamento. Alguém vem. Nossa! Olha como a água baixou. Acho que eu vou descer esses caras aqui, ó. Vou descer esses caras. Mano, faz as células logo que vocês vão ficar sem... Olha. Vocês estão de brincadeira, né? Ah, estão subindo aqui, ó. Boa. Isso é muito bom. Inclusive, eu vou... Se der tempo, eu vou tentar... Opa! Baixou pra quatro, morrendo de fome. Três agora. Tá indo bem. Cancela isso aqui, né? Esquece essa subida aqui por enquanto. Apesar que não é muito bom esquecer, não. Porque de qualquer maneira eu vou ter que subir, né? De qualquer maneira eu tenho que subir. Pode subir, sim. Sobe, sobe. Aqui pode completar. Aqui também. E aqui eu vou tirar uma foto. Disso aqui. E aí eu vou colocando aqui assim, ó. Dessa forma, ó. E os duplicantes que se virem. Pra escavar isso aqui. Aqui é prioridade um pouco mais baixa, né? Aqui deixa rolar só. Espero que ninguém se prenda aí. Certo. Aí, beleza. Começou a revolver o dióxido. Isso aqui já vai dar um... Uma ajuda. Opa! Aqui, ó. Investiga, investiga. Rápido. Barrinhas de nutrientes. Quero todas. Aqui tem pimenta coquinho, né? E mais água aqui, ó. Esse bioma aqui é antigão. Não é bioma, né? É um pói, né? Vou pegar aqui mais água. Vou deixar ali uns... Aqui assim, ó. Um, dois, três. Três e quatro. Eu já tenho super-resfriador. E provavelmente eu vou colocar ele aqui dentro, ó. Porque como eu tenho muito gelo, acho que eu já vou trazer pra cá também gelo. E aí fica mais fácil de eu construir as placas de gelo aqui. Alguém abriu aqui? Vai abrir, ó. Ó o Maurão. Marianinha também. Vai, Mariana. Não é a Mariana. Onde você vai? Ah, eu fui pegar a semente de pimenta coquinho. Como é que ela pegou o acesso, essa pimenta? Boa! Ninguém tirou aqui a barrinha. Ó o Tchô. É ele? É o brabo? É ele. Beleza, boa. Pesquisa já terminou? Pera aí, pô. Próxima pesquisa. Ah, já tem o filtro. Ótimo. É... Energia. Energia. Cadê? Não, o poste de bombeiro. Acho que é mais interessante, hein? Poste de bombeiro. Acho que é legal. E aí depois eu vou pra energia braba. É. Parece um plano. Ó. Várias bombas aqui torando já. Já tô removendo de... É quanto mesmo? É 300 mesmo? É 300, ó. Remove 300 gramas. Eu tô produzindo só de duplicante 400. Né? Então os outros 200 é o restante, né? Os... É... Os geradores a carvão, essas coisas. Aqui, ó. Já pode colocar pra plantar o que tiver aí, mano. Planta. Tô tão subindo. Mano, eles não vão conseguir chegar no... Lá em cima. Não vai ter como. Não vai rolar. Aqui, eles vão ficar queimando os olhos aqui. Isso aqui vai ser uma desgraceira só. Mas vambora, vai. Vamos tentar. 11 morrendo de fome. Barrinhas já pegou aqui, ó. Barra de lama e lama frita. Né? Na série passada, quando eu cheguei mais ou menos ali na metade ali da série passada, eu vi a gente comentando... Ah, Marcelo, para de deixar eles comer. A barra de lama e deixa pra fazer só a barra de lama. Galera, galera, não dá pra fazer isso. Não tem como. Tá? Não tem como. Eu preciso que eles comam as barras na hora que a barra sai. Se eu proibir eles de comer barra de lama, vai morrer duplicante de fome sem parar. Vai cair um atrás do outro. Tá? Não tem como. Eu não tenho como produzir essa quantidade de barra de lama. É demorado o processo. E eu preciso de duplicantes específicos, né? Pra utilizar a churrasqueira. Não é tão simples assim. Ó, tá removendo bem o dióxido de carbono. Já tá baixando. Certo. Aqui já tá quase no vácuo. E aí eu poderia usar isso pra começar uma produçãozinha já de energia. Ah, mas eu ainda não tenho. Eu preciso esperar terminar a pesquisa. Quanto falta aqui? Ó, galera. Roda a rodinha aqui pra nós. Vixe, eu preciso desligar isso aqui em outra coisa. Preciso desligar isso aqui. Essa linha aqui é a linha do quê? É a linha da bomba, né? Junto com as... Tá vindo daqui, ó. Aí o cabo ia ficar quebrando. Ah, tá. Rodaram aqui, ó. Beleza. Beleza, beleza, beleza. 21 morrendo de fome. Não vai dar, não. Não tem como. Não vai rolar. Mano, cancela isso aqui que os duplicantes estão vindo aqui à toa. Destrói isso aqui, ó. Pega isso aqui. Aqui, ó. Aqui. Aqui, aqui, aqui. Eu acho que eu deveria dar pros duplicantes aí. Era mais pontos de escavação, né? Acho que é isso que eu deveria fazer. Minha terra não vai dar. Trocar os banheiros? Eu não tenho metal pra isso no momento. Começar a troca de banheiro pra diminuir o consumo de terra. Aí, já estão escavando aqui, ó. Aqui é metal, ó. Começar a escavar, fazer pelo menos um banheiro. Pô, aí daria... Putz, como é que eu ia fazer isso? Aqui, mano. Não tenho nenhuma... Eu preciso... Escavar uma área pra fazer banheiro não daria. Eu deveria começar a trocar, né? Vamos começar a tentar trocar o banheiro, pelo menos. Tira isso aqui. Inclusive, os banheiros estão começando a ficar sem manutenção. Deixa eu até colocar a subnove aqui nos banheiros, porque senão vai estragar tudo aqui, a brincadeira. Certo? Aqui não tá no vácuo ainda. Eu vou ter que ligar isso aqui, mano. Ou eu troco isso aqui por um... Por um a carvão aqui na ponta, ó. Vou meter um gerador a carvão aqui, ó. Tô nem aí. Liga aqui. E vai. Como é que tá as pesquisas? Beleza. Só falta um ponto de pesquisa avançada, porque acabou a energia. E aí eu vou... Libero o pós-bombeiro isso, né? Certo. Aí, pra ganhar o bônus... Deixa eu pausar aqui. É uma pia. Água tem, né? Essa água aqui pode puxar direto pra cá. Eles não vão conseguir construir aqui. Faz umas escadinhas. E eu vou precisar diminuir um de altura, né? Não vou perder espaço aqui dentro do banheiro. Vou colocar aqui, ó. O vaso planetário. 26 toneladas de ferro. Cara, eu achei que eu não tinha metal. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... Cancela aqui. E põe blocos. Aqui, ó. Faz assim. E o resto faz blocos normais. Dessa forma. E tem que escavar aqui. Mas aqui a prioridade é um pouco mais baixa. Não tem problema. E subindo aqui. Mano, não vai chegar. Não tem como. Aqui é 64. É até... Aqui, ó. Então é só mais um. Aumenta essa prioridade. Pô, eu vou fazer o seguinte, então. Já meto uma porta aqui. Com isso, eu já diminuo o consumo de... De água, né? De água, não. De terra. Peraí, tira isso aqui. Vou colocar aqui um... Difusor de oxigênio. Tem energia? Agora tem. Aí vai uma porta aqui, certo? E aqui mais uns blocos aqui, ó. Pra ir descendo. Esse material. Aqui eu puxo até aqui. E aqui eu puxo... Até aqui. Dá pra colocar mais um pouquinho de... Cai lá embaixo a água. Beleza. Perfeito. Sobe mais uma fiada aqui de... De plantação. Certo? Esses bichinhos aqui... Se eu colocar... Um bloquinho aqui, um bloquinho aqui... Eles conseguem... Não. Deixa assim, vai. E aqui eles já estão limpando pra mim já... Os pés de laga-fruta. Já, já nasce. Cinco duplicantes morrendo de fome. Ok, né? Número aceitável. Aí aqui mais um desse. Aí é dois... Dois... Quatro... Seis... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Treze... Treze. Tá bom. Mais uma portinha aqui. Fecha essa parte de baixo. E fecha aqui, ó. Pronto. Dá prioridade aqui, ó. Esse primeiro banheiro pra começar a livrar essa terra aí. Vinte e três tonel... Mano, eu tava com sessenta e seis toneladas de terra quando eu comecei esse episódio. Passou um ciclo. Não vai dar. Mano, não tem como. Não vai rolar. E a água? A água onde já foi parar. Deixa eu começar a trazer gelo pra cá. Tudo que for liquidificável traz pra cá, menos o gelo poluído. Pode trazer. Que aí eles trazem em grande quantidade, né? Certo. Ok. E os pacus? Como é que tá a situação? Selvageria 44... 78... É. Opa, vai subindo aí que você pega esse oxigênio aqui, ó. Pra continuar, Jean. Alguém preso? Não, ninguém preso. Eu acho que eu não tô fabricando oxigênio o suficiente. Pera aí. Deixa eu fazer uma conta aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Pinti, dá falta, pô. Faltando. Fazer mais uma em cada ponta aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Mas se não tiver bloco de malha embaixo, nem adianta, né? Dessa forma. Aqui tem que abrir. Tem que abrir. Então, liberou o bônus aqui já? Acho que já, né? Não, ainda não. Fazendo a porta aqui. Tem que fechar. Esse aqui pode desabilitar. Não adianta nada lavar a mão. Aí, ó. Boa. Dezoito toneladas de terra. E trinta de terra poluída. Puxa aqui. Puxa aqui. Puxa aqui. E puxa aqui. E do outro lado, mesma coisa. Puxa aqui. Puxa aqui. E aqui. E aqui, escava. É muita tarefa e pouco duplicante, tá? Mesmo com 200 duplicantes, é tarefa demais. Não tem como. Pode construir aqui. Faltou um aqui, né? Peraí que faltou uma coisa importante aqui. Deixa eu pausar. O que que tá faltando? A filtragem. A filtragem tá faltando. Dá pra usar essa parte aqui, né? Aqui vai ser banheiro e aqui banheiro de novo. Deixa eu ver. Aqui pode parar isso aqui. E aí eu faço a filtragem aqui nessa área aqui. Pra isso eu precisar de duas bombas. A pesquisa tá parada, né? Droga. É aqui que eu preciso. Isso aqui, ó. Vai. Solta. Solta o preso. Tem terra ainda aqui pra pegar, tá? Então, isso aqui tudo é meu. Terra. Terra. Onde mais? Isso aqui é terra? É terra. E não é pouca terra, não. É bastante. E também... Acabou a alga completamente. Faz tempo, né? Já começou o episódio sem alga. Eu já tenho o poste agora. Você podia arriscar a subida, hein? Será que eu tenho material pra isso? Aqui eu consigo pôr um postão. De bombeiro. E aqui eu trocaria pra outro poste aqui. Tá, vamos fazer o seguinte. Eu preciso que meus duplicantes... Deixa eu abrir o painel aqui de... De duplicantes. Eu preciso que todos escapem melhor. Meu problema atual aqui é que todos estão muito ruins de escavação. Eu tenho só duplicantes específicos pra escavar material um pouco mais duro. Isso me atrasa muito. Ao mesmo tempo que eu tenho poucos duplicantes com carregamento melhorado. Uma carga maior faz com que eles se desloquem com muito mais peso. E melhora a eficiência. Então eu vou dividir aqui. Eu vou liberar alguns pontos pra escavação dura. E outros pontos pra carregamento. Peraí que eu vou liberar aqui e já volto. Deixa eu fazer isso aqui fora. Porque senão vai demorar muito. Aí pronto. Tô terminando aqui. Então coloquei quase todos os duplicantes aqui pro carregamento melhorado. E coloquei lá 64 pra escavação dura. Eu acho que isso aqui vai ajudar muito a desenvolver daqui pra frente se der certo. Se der certo. Porque boa parte aí dos duplicantes eles não tão carregando muito peso. Então eles chegam ali com poucos quilos de material pra abastecer. Então a ideia é tentar burlar isso aí. Então vamos focar em fazer esse poste inicial aqui. Então prioridade alta nessa subida aqui. Vamos ver se vai dar pra subir né. Tem os oxigênio aqui no meio do caminho. Talvez eu possa tentar ir atrás disso. Porque tem oxilito aqui também. Aí dá pra ir tirando essas coisas aqui. Aí eu libero esse oxigênio aqui. Não me parece ser o final do mundo subir. É que tem no meio do caminho aqui. Tem essa porcaria dessa escavação dura aqui né. Mas agora vamos ver com os duplicantes carregando mais peso. E podendo escavar locais mais duros. Liberou o bônus aqui? Ainda não. Volta aqui ó. Aumentar essa prioridade aqui. Que eles vão jogando alga pra cá quando der. Já estão usando esses banheiros aqui ó. Aí já tá ativo já esses banheiros. Então eles vêm nesses banheiros aqui agora. Então 14 toneladas de terra. Vamos tirar a próxima fiada aqui então ó. 12 ciclos. É não vai dar pra fazer mais 5 ciclos nesse episódio né. Vai ficar muito grande se for. Eu queria pelo menos tentar remover ali o negocinho ali de duplicante morrendo de fome né. Faltou água aqui nas... Aqui. 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 Opa. E aqui. Se eu for colocando pontos aqui não tem problema. E... Aqui. 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 E aqui. Certo? Tá. A pressão de oxigênio tá muito baixa. Muito baixa. Ó o calor já. Toma. Tá tranquilo. Tá de boa. Dá pra aguentar. Dá pra suportar. Ó o poste de bombeiro tá... Né? Desenvolveu rápido. Aí tem oxigênio pra trabalhar aqui ó. O problema é que eu tô fazendo essas escadas aqui ainda de arenito né. Se eu passasse o caneco do Mauro aqui. Mudou pra quê? Continua com o arenito. Aqui eu vou usar a rocha sedimentar nessa área aqui ó né. Não faz nem sentido não usar. Tô na confiança que eu vou chegar aqui né. 10 toneladas de terra. Ó já deve ter liberado o bônus aqui agora ó. Beleza. Terminou a pesquisa. Então agora eu tenho... Acesso a usar o hidrogênio. Onde eu poderia pôr isso aqui. Nossa tá gastando muita alga aqui ainda ó. Pode parar com isso aqui. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Pode parar. Pode parar com essas algas aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Nem tem material. Então vai ter esses... Esses difusores de oxigênio. Vai ficar só em local específico. Como é que minha área de produção de comida é aqui embaixo né. Esse hidrogênio não subir rápido. Mas tá bom. Tô vendo azulinho aqui ó. Enquanto tiver azul aqui eu acho que tá... Tá de boa. Tirar uma foto aqui. E coloca aqui ó. Desconstrói filho. Tá numa vontade de trabalhar. Aqui ó. Pimba. Mais blocos. Mais blocos. Mais blocos. Beleza. E aqui pode trazer essa água pra cá. E pra cá. E aqui finaliza. Peraí. Deixa eu dar um clear daqui que não. Finaliza pra cá. E faz o próximo banheiro. Acho que com essas duas fiadas de banheiro aqui. Talvez já seja o suficiente. Esses difusores aqui já não. É besteira. Manter eles. Porque aí eu vou começar a usar eles em locais específicos. Pra me ajudar. Tirar eles fora. Beleza. O dióxido de carbono deu conta. Os removedores deram conta. Oito toneladas de terra. E eu não consegui nem passar daqui ainda. Pelo menos o poste de bombeiro foi construído. Olha lá eles subindo. É que eles vão. Eles vão se machucando aqui. Conforme eles vão subindo. E vão ficando cada vez mais lento. Esse é o problema. E aí eles tem que fazer a entrega. Bem na manhinha das coisas. O bom é que quando abrir aqui essa terra. Essa areia vai cair de uma vez. Essa é a parte boa. Mas eu tô tentando subir. Ah trocou aqui pra rocha igre. Ah eu não tinha colocado sub 9 aqui. Mano essa subida. Porra. Acho que já dá pra tirar a subida aí já do. Dos super computadores. Morrendo de fome 2. Olha. Só que eu não vou ter terra né. Não tem como. Liberar mais terra aqui. A água. Ih acabou a água. Acabou a água. Acabou a água. O que que eu faço aqui? Pera aí. Cadê? Aqui. Placa de condução térmica. 23 toneladas. Não vai dar pra nada. Aqui. Aqui. E aqui. Subidais. Vai gente. Vai pegar a gelo e traz pra cá. Que acabou a água. Putz. Eu ia fazer o filtro e não fiz. Era aqui que eu ia fazer o filtro. Droga. Não vai dar. Não rolou galera. Essa aqui. Vai ter que ser pra terceira tentativa. Absorvi muito conhecimento aqui nessa run aqui. Mas não vai rolar não. Dois filtrinhos aqui ó. Um. Dois. Posso até colocar aqui um gerador aqui só pra isso. De qualquer maneira eu precisaria de uma bateria né. Então. Posso colocar a bateria aqui. Colocar esse cara aqui embaixo. Seria mais ou menos assim. É que eu posso até usar o cabo condutivo. Mas não faria sentido né. Porque aqui não precisa. Não vai consumir essa quantidade de energia. Basicamente seria isso aqui ó. Próxima pesquisa é a bateria inteligente né. Porque eu já tenho material pra isso. E aí meus circuitos já ficam um pouco melhores. Mas não vai rolar não. Queria chegar até a cruz só pra ver ali se a terra era o suficiente ó. Sem água elas copam. Deixa eu cancelar esses daqui. Tirar esses caras daqui. Só esse aqui por enquanto. E subir dois blocos aqui ó. Que eu dou uma segurada nessa. Nessa água. Ah a água desapareceu. Foi muito rápido. Se eu tivesse feito filtros. Talvez teria melhorado. Mas eu esqueci que eu comecei a puxar muita água. Água pro banheiro. Água pro. Nossa foi muita água. Comecei a puxar. Vai gente. Desconstrói aí pô. Olha lá. Tá faltando água aqui ó. Pra fazer barra de lama. Já 25, 17 morrendo de fome. Aqui gente. Constrói isso aqui. Levei água lá pra baixo também né. Acho que eu não consigo construir isso aqui a tempo não. Esqueci desse pouquinho de água que veio pra cá. Puxa aqui. Puxa aqui. Cano de líquido. Traz pra cá. Se der tempo puxa aquela água. Provavelmente não dará. Tá fazendo a pesquisa? Não. Acabou a energia. O que aconteceu aqui? Ah tá. O que fazia energia aqui. Na pesquisa era este. Pronto. Tá faltando material aqui ó. Minério de ferro. Pega mais um pouco aqui. Tem mais. Tem mais no caminho aqui. Tem mais um pouquinho aqui. Mais um pouquinho aqui. Ah morreu. Morreu o primeiro duplicante. Eita. Agora foi um atrás do outro. Sufocado? Ah não. Sufocado é marcada. Ah não. Pô. Sufocado não. Aí. Os dois morreram sufocado. Juliano Caldaço. E o Thiago Maciel. Thiago Bagunceiro. Ah. Tá bom. Beleza galera. É isso. Foi bom enquanto durou. Né. Talvez deveria ter tomado outras decisões. Eu acho que eu deveria ter me empenhado em ter ido direto pra crosta logo de início. Fazia o básico. Né. E já ia atrás da terra lá na crosta antes de liberar o hidrogênio. Porque depois que libera o hidrogênio já era. Então tem que chegar antes do ciclo 10 na crosta pra ir pegar a terra que tem lá em cima. E aí volta pegando água, pegando todas as coisas que tem disponível. Já uso a filtragem já. Talvez mistura a água mesmo. A poluída com a água normal. Porque eles só puxam a água que você coloca pra puxar aqui na bomba manual. Então não tem problema. Ter vários tipos de água diferentes onde eles vão puxar isso aqui. Morreram sufocado. Aí foi mancada. Aí foi mancada. Mas tá bom. Né. 200 duplicantes. 13 ciclos. Né. Quem sabe aí uma terceira tentativa mais pra frente. A gente se vê lá. E agora vai morrer um atrás do outro. Valeu. Falou. E agora vai morrer. Watch in the end. Again and again.